Letícia, Letícia! E aí? O que você está fazendo aí? Não, não é chiquei, não é isso, não é? É? Nossa, como é isso aí? Estou falando com um amigo meu aqui, tem um amigo meu que não está acreditando que você está aqui em casa. Conhece o Eduardo? Uhum. Tem um amigo meu que vem aqui direto? Sim, já vi ele aqui. Vou mandar uma foto nossa para ele, que ele não está acreditando. Pode tirar uma foto nossa? Nossa, acho que eu estou com sede. Você está afim de tomar coca? Zero, né? Por quê? Você está de dieta? Aham, você também. Você vai comer um petequim? Zero. Olha que está lindo. Vou dar um dinheiro para ele comprar coca. Ô pai, vai comprar uma coca lá para nós? Fazendo um favor? Aí. Ei. Meu, ele é doido, hein? Menino doido, velho. Ele está duvidando, olha lá. Ele está falando que é mentira. Vou mandar aqui. Ele está achando que é mentira. Vou arrumar meu cabelo, né? Aí, mandei para ele. Vamos ver o que ele vai falar. Deixa eu só ver o negócio ali rapidinho, que eu tenho que responder um e-mail. Dois minutos. Rapidão. Rapidão. Duas horas depois. Dois minutos. Tchau. Tchau. Rapaziada, chegou a hora de eu descer lá. Eu não sei se ela pegou o dinheiro, se ela não pegou, tá ligado? Essa é a hora de eu descobrir se a Letícia é honesta ou não, tá ligado? Vamos lá e seja o que Deus quiser. Tá aqui na sala, desce lá. Ô Letícia, meu pai já voltou? Ainda não. Ainda não? Nossa, que estranho. Tô procurando dinheiro ali, eu não tô achando. Será que eu deixei o dinheiro tudo com ele? Só sobrou 10 reais na carteira. Como que você deixa um monte de dinheiro assim? De dinheiro pra comprar uma coca só. De dinheiro pra comprar uma coca, né? Então, mas tinha mil e pouco aqui. Eu lembro que eu sentei aqui e eu tirei a carteira do bolso. E quando eu vi, já não tava achando mais, sabe? Como que você perde, velho? Não é possível. Só não perde a cabeça. E eu sentei aqui do seu lado aqui. Você não viu nada, não? Não vi, velho. Sério que você não viu? Porque tava mil reais, velho. Só tá eu, você e meu pai aqui e o menino que tá trabalhando lá em cima. Como que você faz isso, velho? Deixa assim. Porque só tá nós aqui, entendeu? O câmera, o menino que edita, tá lá em cima. Meu pai foi lá comprar a coca, só ficou nós, velho. Você não derrubou em nenhum lugar? Não, não derrubei. Olha aqui, meu, minha carteira tá vazia. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tem 10 conto. Tá bom que 10 conto dá pra comer e tal, mas... Meu, tinha um monte de dinheiro aqui que eu saquei pra pagar o negócio, pra pagar a conta. Você não viu mesmo? Não. Como que você não viu? Pô, será? Porque, meu, só tá nós aqui. Você é muito cabeçudo, Mike. Hã? Muito cabeçudo. Você, como que você deixa assim, dinheiro? Mas eu não sei, tô perguntando pra você pra eu saber, entendeu? Quando você pega meu dinheiro assim, guarda? Não pode deixar assim. Então, mas tava guardado, só que eu não tô achando. Eu não tô achando. Você não viu nada? Eu não. Como assim, meu? Você não viu? Desci aqui. Não vi. Tá mexendo no celular? Veio que você pegou o dinheiro e derrubou pro seu papo. Você não viu nada? Não. Sem certeza? Porque, meu, não tem outra escapatória, entendeu? Só tava nós aqui. Meu Deus, não é possível. O quê? Deve tá em algum lugar, velho. Ah, mas vai tá onde? Porque eu só desci... Eu lembro que eu tirei o dinheiro do bolso aqui, meu. Tirei do seu lado, entendeu? E depois, agora... Tá aqui, daqui não vai sair. Vamos procurar. E você aprende a guardar dinheiro no lugar certo. Não deixar dinheiro assim. Ué, mas que que eu... Você não viu mesmo? Você não tem ideia? Porque, meu, só tá nós. Mas... Você é muito cabeçal, né? Hã? Você é muito cabeçal. Como que você deixa dinheiro assim, né? Ah, tô procurando, entendeu? Como que você sabe quantos quer? Nossa, você falou que era bastante dinheiro? Como que você sabe quantos quer? Você pegou dinheiro, né? Viu reais? Você pegou dinheiro, né? Hã? Hã? Milão que você tinha? É. Várias notinhas de... De 100? Hã? Hã? Como que você sabe? Hã? Você é marcão, você deixa o dinheiro aí jogado. Se fosse outra pessoa, né? Por quê? Você pegou? Se ninguém te conhece... Tem gente que não te conhece, tá com o seu dinheiro. Você pegou? Parrela. E é só? Hã? Mano, de verdade. Como que você deixa dinheiro jogado aqui assim? Oi? Tá me tirando? Não. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Por quê? Por quê? Você fez mó propaganda do seu carro e me aparece com isso. Que... Que que tem a ver? Vim de moto bonitinha? Vim de moto bonitinha. Vim de moto bonitinha. Vim de moto bonitinha. Mal cabe você direito, Mike. Você acha que vai caber na internet junto? Ah, meu. Não tem culpa. Eu vim tipo assim... Porque eu queria andar com ela, sabe? Você fez mó propaganda. Eu queria só andar com ela. Isso. Ah, mas que que tem? A gente marcou um encontro. O que que tem, pô? Minimoto. Você tem demência na cabeça? Olha aqui. Cromadinha bonitinha. O que que tem de errado aqui? O que que tem de errado? O que que tem de errado? Que só cabe você. Uma subida cai nos dois. Não, mas cabe sim. Tenta... Ó, tenta subir aqui pra você ver. Se não sobe. Olha aqui, ó. Cabe... Ah, o que que tem a ver? O que que tem a ver? É uma mini moto. Não tô cabendo você direito. Você acha que vai caber nos dois? Por que que não ia caber? Uma subida... Sobe aqui pra você ver, ó. Para de graça, né, Mike? Ah, pô. O que que tem a ver a mini motinha? Olha aqui. Ó, coloca ela aqui, ó. Oi pra você também, né? Oi pra você também, né? Nossa, Mike. Pelo amor de Deus, hein? O que que tem de errado nisso aí? Não tem de errado. A gente marca... Meu, é que eu queria vir com ela. Você fez uma propaganda do seu carro, que o Corvette me aparece com isso. Não, é que eu queria vir com ela. Você quer que eu vá lá buscar o carro? Eu quero. Aí você quer. Mas antes... Aí você quer, né? Mas antes você vai ter que dar uma voltinha, já que você veio com isso. Você quer dar uma volta? Eu quero. Por quê? Porque eu quero. Você tá esculachando aí, mini moto? Ué. Eu disse que cabe só um disso. Então... Mas cabe nós dois aqui sim, ó. Não cabe. Sobe aqui. Sobe aqui que você vai ver se não cabe. Cabe? Não cabe, mãe. Tô falando que cabe, véi. Não cabe. Você quer andar nela? Sobe aí, ó. Aí, tá aí, né? Quer andar? Pode andar. Você tem certeza? Eu tô. Vou ligar pra você então. Liga. Ó, eu não me responsabilizo você cair, não? Vamos. Não me responsabil... Já que você veio com ela, não vai ser. Agora eu... Aí, ó. Só acelerar. Meu Jesus. Ih, não consegue não, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ligação de São Paulo. Cobrança, certeza. Tá feliz. Ó o posto. Tá feliz? Tô feliz. Hã? Tô feliz. Desliga? Agora eu tô feliz? Agora eu tô feliz. Agora a gente pode, né? Você pode buscar seu carro. Eu busco, mas você vai lá comigo. Ah, tá bom. Vamos, sobe aqui. Vamos então. Aí, ó. Sobe aí, ó. Cabe, ó. Tenta pra você ver. Cabe sim, ó. Cabe sim, ó. Cabe sim. Só um pouquinho pra frente, ó. Vamos então. Aí, ó. Quer ver, ó. Deixa eu ligar aqui, ó. Quer ver? Onde que puxa aqui? Eita, pega. Vai sim, ó. Ó, cara. Aí, ó. Quer ver? Aí, ó. Quem disse que não vai? Aí, ó. Segura aí. Aí, ó. Quem disse que não sai? Hã? Nossa. Ih! Tá indo embora, ó. Tá dando certo. Aí, ó. Aí, ó. Nossa senhora. Dá medo de bater aqui, ó. Vai, né? Não tá longe de casa, não. Relaxa. Fica tranquila. Ai, do céu. Todo mundo olhando, ó. Não, povóia mesmo. É normal, entendeu? Não é todo dia que passa um gordinho e uma loira na garupa da mini moto, não. Oi. O que é que eu vou colocar no pezinho aqui? Você que é Fernanda? Tudo bom? Prazer. Beleza. O que é isso? Meu, eu tive que vir de moto. Daí eu acabei vindo com essa aí, sabe? É que o carro eu emprestei pro meu pai. Meu pai tinha que levar o cachorro no pet shop. Hã? Daí eu vim com essa mini moto aí. Não sei se tem algum problema pra você. Como que a gente vai sair assim? Não, então... Eu vim de saia pra sair com você pra você fazer isso. Você tá bonita, hein? Você tá bonita, hein? Você tá tão bonita quanto você tá nas fotos. Você tá mais bonita pessoalmente. Meu. Mas que que adianta? Como que eu vou fazer isso? Tá louco? Se você quiser eu vou a pé. Você vai andando. Ah? Você não falou que você ia vir com o seu carro? O Corvette? Então, mas... Aí você aparece com isso? Mas minha mãe... Porque a minha mãe nem cabe aqui. Ah, cabe sim, pô. Não cabe. Claro que cabe. Não cabe. Olha aqui. Como que eu vou vir aqui? Você vai ficar brava. Meu, é só não ir no rolê. Não vai no rolê na moralzinha, entendeu? Como que eu vou no rolê na moralzinha aqui? Olha, gente, tá? Sobe ali pra você ver. Não tem como, mano. Sobe. Aqui, ó. Cabe sim. Olha aqui o tamanho do banco, ó. Eu não vou colocar minha bunda aí. Olha aqui. É nitidamente. Não vai caber. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Como que eu vou subir aqui, cara? Ah, mas, pô. Eu não achei que você ia ficar brava. Lógico que eu ia. Desculpa, me desculpa. Eu não queria te chatear. Não, não ficou. Entendeu? É porque meu pai foi sair com o carro. Foi no pet shop. Não. Você tá de brincadeira, Camila. Não tô zoando. Olha aqui, ó. Olha o ronco dela, ó. Que ronco. Eu não quero ver. Ó o roncão. Hã? Hã? Eu achei que a gente ia andar com o seu Corvette. Que que é isso? Que que você quer? Olha o jeito que eu vim pra sair com você pra fazer isso. Você tá linda, velho. Você tá linda. Vamos aqui, aqui. Não tem problema. Não, velho. Eu tô até nervosa. Não tem como. Não tem como. Não tem como. De verdade. Mas por quê? Você acha que eu sou palhaça? Não. Jamais. Eu acho que você acha que eu sou palhaça. Mas por quê? Porque eu me arrumo desse jeito pra você vir assim. Mas você tá linda, meu anjo. Não, não adianta. Você tá linda. Calma. Calma. Você tá linda. Você tá achando que eu sou palhaça. Não. Você deve tá de brincadeira, Camila. Mas só porque a motinha é desse tamaninho? Desse tamaninho? Olha aqui. Olha o meu tamanho. Isso aqui é de criança andar. É do meu irmão andar com isso aqui. Descobrindo o seu andar. O que é isso? Mas cabe aqui? Porque você é um nenê. Você cabe? Porque você é um nenê. Você cabe aqui sim, vô. Não, não. Eu vim pra andar no Corvette. Eu vim com a roupa pra isso. Ai, meu Deus. Olha a hora que é. Eu não tenho jeito pra ficar com essa brincadeira aqui não, velho. Você tá brincando com a minha cara. Então você dá uma voltinha. Eu vou lá no meu pai e faço ele devolver o carro. Não. Sem condição. Sem condição. Sério? Mas pra que isso, velho? Pra que isso? Você acha que eu sou palhaça pra você ficar fazendo essas coisas comigo? E você vai rir? Você tem certeza que você vai rir na minha cara? Eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Você quer que eu fico triste? No mínimo, né? Ó, vou fazer o seguinte. Eu busco o carro então pra não dar uma volta. Mas você vai ficar calma. Porque você tá muito brava, ó. Meu, olha aqui. Eu tô vermelha. Você tá mesmo? Eu tô vendo? Eu tô vermelha, velho. Vermelha. Você tá brava? Ó, faz assim. Eu vou pegar o carro, mas você vai botar um sorrisinho no seu rosto. E eu vou ter que expirar de novo. Vai botar um sorrisinho no seu rosto aí. Sorrisinho. Tá bom. Mas eu vou ter que esperar de mais um pouco, senão vai demorar. Não, eu vou rápido. Mas você promete que você vai ficar de boa? Prometo. Vai mesmo? Vou. Não me olha assim, hein? Você não me olha assim. Não, então tá. Era só pra ver, meu, o que você ia falar, né? Tá bom. Mas, meu, o que... O que eu ia falar? Eu não vou nem entrar nessa discussão com você de novo, não. Puxa aqui pra mim. Você tem as moral? Não. Não? Não tenho essas moral. Eu não vou colocar minha mão nisso. Hã? Eu não vou colocar minha mão nisso. Isso é ruim de ligar, hein? Pô, mas faz assim. Espera aí então, velho. Espera aí então, velho. Espera aí. Hã? Não, vai ficar brava, pô. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Dá um volto, dá um volto. Vamos voltar. Mano. Que doideira, velho. Que doideira, velho. Que doideira, certo? Mano. Ficou brava demais, velho. Brava demais, tá ligado? Então, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou lá pra casa, tá ligado? E lá em casa, eu vou pegar aí, ó. O corretão e dá em volta aqui, mano. Tá ligado? Mano, a menina não gostou nada da Minimota, tá ligado? Mas, pelo jeito, ela tá interessada em sair. Então, vou pegar o corretão. Vamos lá encontrar com ela. Vamos ver qual que vai ser a reação dela na hora que eu voltar de corretão. Se ela queria, tipo, meter o louco ou não. Mas eu tô achando, mano, que essa menina merece uma trollagem. E aí? Oi. Voltei, hein? Nossa. Agora eu vou. Hã? Agora eu vou. Agora você vem? Agora eu venho. Aí sim, hein? Então, vamos. Sabe abrir aí? Abre pra mim. Tem um botãozinho ali, ó. Aqui, ó. Eu não alcanço. Aqui, ó. Um botãozinho ali, ó. No buraco da porta ali, ó. Um botãozinho de borracha. Hum, não consigo não. Aí. Aí, ó. Ó. Bem de rápido. Hum. Oi. Agora você tá bem sorridente, hein? Ai, agora eu gostei. Não, mas qual que é o problema daquela modinha? Não, não tem como. Hã? Não tem como. Por quê, meu? Claro que não tem como. A gente tinha combinado de sair assim. De Corvette? Sim. Não, na verdade, eu tava só com a foto com o carro, entendeu? Não quer dizer que nem eu ia sair com ele. Você gosta de carro forte, sim? Eu gosto. Mas você não é aquelas pessoas interesseiras, não, né? Não, acho que não. Mas eu tinha combinado com você uma coisa, sabe? E eu queria sair assim, eu me arrumei pra você assim. Você queria sair assim? É. Hum. E você, tá bem? É, eu tô, né? Agora que você me pergunta se tá bem, eu fico triste, sabia? Porque na hora que eu parei de Minimota ali...